E aí, pesada! Tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão, hein? Então, hoje, já que a gente terminou a plantação de trigo, depois que a gente planta ali, depois que a gente passa toda a plantadeira, a gente precisa fazer o quê? Dar uma rolada, aquela rolada de lei. Então, já botei o maquinário aqui no John Deerzão, já vamos baixar ele, desdobrar e baixar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Baixar ele no V, né? Já tá rolando e vamos passar ele aqui nesse campo. Vai ser rápido também, a gente não vai ter muita dificuldade pra acabar aqui, esse campo é pequeno. Pequeno, pequeno não é, mas também não é gigante. Então, a gente vai conseguir fazer bem de boa ali, tá? E, pessoal, pedi pra vocês que a gente estiver chegando, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, dá aquela força pra ajudar o canal aqui. Os vídeos estão pegando poucas visualizações ali, não tá passando de 100, mas eu entendo que a gente tá começando, a gente deve estar no 15º episódio, mas pedi o apoio de vocês aí. Então, quem puder, dá essa mão, dá essa força pra nós, pra gente poder melhorar aqui o nosso conteúdo e trazer cada dia mais vídeos pra vocês, tá bom? E, pessoal, também deixem um comentário aí, meu, se vocês estão curtindo. Olha ali aqueles bichos que têm vergonha ali. Deixem um comentário se vocês estão curtindo ou não, pra mim poder ter ideia do que eu posso trazer pra vocês aqui de conteúdo de Farm Simulator 22, tá? Então, é bem importante todos os comentários, tá bom? Leio todos, respondo todos, embora eu tenha muito poucos, tá? Mas eu tô sempre presente ali pra trocar uma ideia com vocês, tá bom, pessoal? Vai pegar aqui na árvore. E te alocou? Mas, ô, meu do céu, vou tirar essa árvore aqui da ponta. Só por causa desse campo aqui. Eu gosto dessa entrada aqui, parece uma entrada de quem tem dinheiro. Só parece mesmo que a gente não tem... A gente tem 3.878, ou seja, a gente tem 3.000 pila pra tocar toda essa roça aqui, colher o trigo. Cara, acho que a gente vai ter que pegar dinheiro emprestado lá no seu Zé pra gente poder alugar uma colheitadeira, hein? A não ser que a venda do leite salva é a gente. Mas... Olhando por aqui, por enquanto, a gente tá fodido de grana. A gente vai precisar pegar um empréstimo. Então, assim, vamos começar a se enfiar nas dívidas, fazer uma amizade com o gerente do banco lá, pra quando a gente precisar de um empréstimo ele já nos conhecer. Então, acho que seria legal. Eu queria ter grana pra gente ter mais uns maquinários. E o John Deere tá passando mal, passando trabalho aqui pra subir. Então, vamos lá, John Deerezão. Não deixa a gente na mão. Vamos lá, meu galo. E vamos seguir na Lida aqui. A Lida vai ser bruta hoje. Vamos passar o rolo em todo esse campo aqui. O campo é pequeno. É pequenininho. Mas a nossa vontade de trabalhar também é pequenininha. É pequenininha. Sinceramente, quase nenhuma. Mas a gente precisa fazer porque senão a gente não tem sustento. A gente não tem ganha-pão. O MST vem aqui e invade essas terras porque elas vão ser terras não produtivas. Aí eu vou ter que pegar a espingarda, chamar eles no chumbo, aí eu vou ser preso e aí vai dar problema. Meio gripado ainda. Mas mesmo assim, tô gravando aqui pra trazer vídeo pra vocês. Embora, embora que não tenha muita visualização. Mas eu quero manter essa frequência aí. Porque eu acho que quando eu comecei a subir vídeo aqui, eu tô comprometido com vocês. Então, vamos continuar nessa Lida. Continuar aqui passando o rolo pra dar essa rolada. Pena que eu não tenho outro trator pra já ir passando aqui o extrator de erva daninha. E ficaria top esse campo. Eu quero que pegue 100% de bônus ali. Então, eu quero que seja algo perfeito. Pra gente conseguir bastante grana, cara. Porque eu tô precisando. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa comprar coisa. A gente precisa comprar maquinário. A gente precisa comprar... Enfim. A gente precisa comprar uma cacetada de coisa. E a gente não tem dinheiro. Mas... Vamos aos poucos. Devagar a gente vai evoluindo. Hoje a gente vai... Vai conseguir deixar esse campo bom aqui. A gente vai dormir depois. E aí é bem provável que vai dar uma... Uma roça muito boa de trigo aqui. Olha ali. Olha ali aqueles passarinhos ainda. Ah, meu. Vontade que eu tenho de matar todos esses bichos aí. Estão comendo meu trigo ali. E pessoal... Eu queria muito colocar aqui umas... Uma... Umas estufinhas. Vou dar uma olhada depois. E o que vocês acham que a gente podia comprar de maquinário aí, meu? Hein? O que que vocês aconselham que a gente compre de maquinário? Que trator que vocês gostariam de ver aqui? Deixa nos comentários aí. Pelo amor de Deus, velho. Eu sei que vocês estão vendo os vídeos. Não sou eu que tô olhando, tá? Então, pessoal. Deixa nos comentários aí. Não custa. Que trator que vocês queriam ver? Que plantadeira? Enfim. Qualquer coisa aí que a gente possa comprar e colocar aqui na série, tá bom? Eu tenho que construir ali aquele portão ali depois. Porque eu taquei ali o pau ali pra entrar a colhedeira de algodão, né? Bom, depois eu tenho que refazer aquele portão. Mas como a gente tá sem dinheiro, eu não vou fazer agora. Vou deixar assim. Vou soltar o Cusco aqui. Deixar o Cusco cuidando dos campos aqui. E eu acho que a gente consegue reconstruir depois dessa primeira roça, dessas roças de trigo aqui. A gente vai ter grana pra reconstruir ali. As vacas, talvez eu coloque mais algumas. Se eu não me engano, aquele curral ali tem espaço pra 300 vacas. Eu tenho 60 ou é 150. Não me lembro agora. Mas enfim, talvez eu aumente um pouco. Só que pra isso eu precisava de espaço. Por quê? Eu queria plantar pra fazer feno, fazer silage. Porque, cara, alimentar essas vacas com ração mista é muito caro. E aí, se eu não conseguir produzir aqui, a gente vai ir à falência. Eu tenho certeza disso. Então, eu não queria gastar tanto, né? Eu queria que fosse algo que me desse bastante retorno. A gente começou ali com uns fardinhos ali de palha, de silage e de feno. Então, pra começo eu tô conseguindo. Mas daqui a pouco, sinceramente, eu não sei se eu vou ter condições de cuidar dessas vacas. Mandar elas pro abatedor e fazer de carne. Fazer tudo de churrasco. E ponto final. Pessoal, a gente vai seguir aqui com o nosso trabalho com a nossa lida. Passando rolo em todo esse campo. Então, depois, bem provável que a gente passe aí o extrator de erva daninha. Mas esse aí eu já gravei um vídeo fazendo isso há pouco tempo. Então, eu não vou gravar de novo. Pra não ficar chato pra vocês aqui. Então, vocês vão querer me dar uma tunda. Não vão querer mais ver os vídeos. Vão me xingar ainda. Dizer que eu só trago conteúdo ruim. Mas, depois eu vou passar aqui correndo rapidinho aqui. pra mim poder dormir e ver esse trigo crescer. Se eu não me engano, precisa de duas noites pro trigo ficar pronto pra colheita. E aí, eu acho que eu já volto aí com o trigo prontinho pra gente colher. A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho aí. Eu tenha que alimentar as vacas ou alguma coisa assim. Eu possa fazer um outro vídeo. Mas, se não, eu já volto pra gente colher esse trigo. Tá bom? Então, pessoal, vou fechar o vídeo por aqui. Vou continuar na lida. Vou levar algum tempo aqui até finalizar isso. Um grande abraço pra vocês. Se cuidem. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.